A situação fiscal do Brasil, agora em agosto de 2017, requer uma ação muito rápida. Isso porque a nossa razão entre dívida pública e PIB está aumentando muito rapidamente. O que eu gostaria de fazer aqui é prover uma estimativa do custo de se atrasar esse ajuste relativamente a um ajuste que tivesse sido feito em junho de 2017. Para isso eu preciso considerar dois cenários. No primeiro cenário, nós vamos considerar mais ou menos os números que emergem como previsão para os próximos dois anos de alguém centrado em junho de 2017, do relatório Focus do Banco Central publicado em junho de 2017. Esses números nos dão uma taxa de juros em torno de 9,5% ao ano, que é próxima da Selic que vigora hoje em dia de 9,25%, uma inflação média para os dois anos subsequentes de 4,46% e um crescimento do PIB de 1,2% ao ano. E consideramos o déficit primário para as três esferas mais autarquias, portanto o governo como um todo, não apenas o governo federal, em torno de 2,63% do PIB. Nós consideramos que essas variáveis se mantenham constantes por dois anos. Eu vou então usar algumas fórmulas de um trabalho conjunto com o Carlos Tadeu de Freitas, hoje diretor do BNDES, que vai ser publicado pela revista de Economia e Política, que provê fórmulas para o cálculo deste custo do atraso. Basicamente, o custo do atraso se calcula em função do aumento de juros que você precisa ter quando a sua relação dívida líquida sobre PIB se eleva ao longo do tempo, como é o nosso caso. Então, esses juros também como percentual do PIB se elevam. E isso pode ser facilmente observado no gráfico 1 e no gráfico 2. No gráfico 1, para a gente se fixar, as barras de dentro representam os custos do atraso na solução da questão fiscal quando se considera a dívida líquida, que hoje em dia gera em torno de 49,9% do PIB. E as barras de fora, retangulares, representam o custo desse atraso quando se considera a dívida bruta, que hoje em dia gera em torno de 72,7% do PIB. Se se deve usar a dívida líquida ou a dívida bruta, isso é uma questão mais ao gosto de cada um, porque a taxa de juros que nós estamos usando, na verdade, tende a subestimar um pouco a taxa de juros efetiva sobre a dívida líquida, porque a qualidade dos ativos é inferior à qualidade dos passivos, mas tende, talvez, a superestimar um pouco a taxa de juros efetiva sobre a dívida bruta. Então, cada um vai preferir trabalhar com a barra de dentro, que é a dívida líquida, ou com a barra de fora, que são os números que expressam os cálculos do custo do atraso quando se considera a dívida bruta. Então, vamos aos números. Observando o gráfico 1, eu vou me ater, especificamente, para simplificar a exposição, a junho de 2018, que é a quarta barra do gráfico da esquerda para a direita. E pode-se observar facilmente que, se lê nesse gráfico, os números 0,16% e 0,19%. Qual é o significado desses números? 0,16% do PIB é o custo de se atrasar o ajuste fiscal em um ano, de junho de 2017, até, como mostra a bicicleta do gráfico, junho de 2018. E 0,19% do PIB é o custo de se atrasar o ajuste fiscal também em um ano, mas quando se considera a dívida bruta. Portanto, eu estou falando em números da ordem de 10 a 12 bilhões de reais, superiores à metade do que se espera com a privatização da Eletrobras, que está sendo cogitada alguma coisa da ordem de 20 bilhões de reais. Portanto, não são números triviais. Atrasar o ajuste das contas públicas faz com que você, possa, ao final de dois anos, praticamente estar no mesmo lugar, já tendo perdido uma empresa estatal avaliada em algo da ordem de 20 bilhões de reais, já que esses custos aumentam com o tempo, até não linearmente, até mais do que dobram quando se passa do primeiro ano para o segundo ano, em função da composição dos juros. E esses dois gráficos proveem ao pesquisador uma estimativa desses custos quando o atraso demora um trimestre, dois trimestres, três trimestres, quatro trimestres, como é o caso de junho de 2018, até oito semestres, indo até junho de 2019, portanto, após as eleições presidenciais. O leitor pode escolher o cenário, eu tenho o cenário 1, que é esse que eu falei, tenho o cenário 2, com juros de R$ 9,25, inflação de R$ 3,85, PIB de 1,05% ao ano de crescimento, e déficit primário um pouco mais elevado, aí não considerando algumas receitas que não são recursivas, não se repetem ano a ano, não são recorrentes, como a gente chama, portanto, um déficit primário de 3%, é um cenário um pouquinho mais difícil. E aí a gente chega a números de custos do atraso ainda mais elevados, por exemplo, para um ano, ao invés de ter 0,16% do PIB para a dívida líquida, e 0,19% para a dívida bruta, no cenário 2 eu tenho 0,21% do PIB para a dívida líquida e 0,24% da dívida bruta. Só para dar mais um exemplo, nós esperamos dois anos para corrigir isso, o custo desse atraso para o contribuinte brasileiro, a gente vai para a barra de junho de 2019, se você considerar a dívida líquida, é 0,32% do PIB, e se considerar a dívida bruta, 0,38% do PIB. Isso no cenário 1, no cenário 2, 0,42% do PIB e 0,5% do PIB, portanto, algo em torno de 31 bilhões de reais, mais do que uma vez e meia o que se espera ganhar com a Eletrobras. Isso seria o custo de dois anos, quando se considera o cenário 2 e a dívida bruta. Então, todas essas observações mostram que nós precisamos rapidamente enfrentar as dificuldades políticas, as dificuldades de todas as ordens institucionais e frearmos a expansão, o aumento continuado dessa razão dívida sobre o PIB. Para isso, são necessárias atitudes fortes de corte de despesas para que as contas públicas não passem a demandar de nós, contribuintes, com o passar do tempo, sacrifícios cada vez mais elevados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.